Olá pessoal do YouTube, Luiz Akinara trazendo pra vocês, hoje é mais um vídeo de react aqui pro canal E hoje, rapaziada, eu tô trazendo mais duas músicas aqui daquelas AUS de Ben 10, né, feitas por fãs Que se popularizou muito aí, né, nos últimos meses, né, o Carnitrix, o Shaqitrix E agora, Vichy Beats e Gabi Tennyson vieram com Bloodtrix, né, que também é uma das AUS que se popularizou Eu acho que assim, essa aqui, dentre as três, eu acho que o Bloodtrix fica em terceiro Dentro de questão de popularidade, né Segundo vem o Shaqitrix, né, eu não tinha nem como porque, pô, ó o que que é o Shaqitrix, né O Shaqitrix, pô, né, hentai de alienígena, tá ligado? E o primeiro, o Carnitrix, né, porque, pô, o Carnitrix tem uma das histórias, assim, acho que mais bizarra Dos universos de Ben 10, né, superando até mesmo a história do próprio Bloodtrix Então eu acho que assim, se fosse colocar, assim, tópicos, eu acho que Bloodtrix vem em terceiro Shaqitrix, segundo o Carnitrix em primeiro Cês concordam? Comenta aí, quero ver se cês concordam aí comigo, né Mas eu fico feliz de saber que o Bloodtrix tá ganhando mais músicas aí, né, porque a gente já reagiu a algumas músicas Porém, dentre as do Carnitrix, assim, que foi as que mais teve aí na cena Né, o Bloodtrix, tadinho, fica ali na escanteio, né Shaqitrix também, porque Shaqitrix não tem, pô, não tem muito o que falar, né, só, pô, né Vamos combinar, né, só Mulher, tetuda, alienígena Enfim, vambora, vamos começar aqui pelo som do 20 Beats Lembrando, as duas músicas que a gente vai ver hoje vão estar na descrição, juntamente dos dois canais Passa lá, dá uma moral pra eles Você que tá chegando agora no canal, não me conhecia Seja muito bem-vindo, aqui tem live, tem shorts, tem react, tem de tudo aqui no canal Então, mano, se inscreve aí, que eu acho que você vai curtir o conteúdo, fechou? Vamos lá, fome insaciável, Bloodtrix, bem 10 AU, 20 Beats E 1, 2, 3, vai Baseado em Bloodtrix Mano, deixa eu aumentar Cara, eu acho que o Bloodtrix também É o que eu menos sei Eu vi a história dele no Lucky, mas eu já nem lembro mais Já nem lembro mais Caraca, a vibe? Nossa XLR8 do Carnitrix ali, hein Ele quer sangue, ele quer sangue Que delícia Valeu Caralho Mano, olha essa vibe, véi Cara, interessante o estilo que eles usaram pra editar isso Eles pegaram cenas do desenho original e colocaram uma coloração vermelhada Genial, genial Pra cima do ano Eu mesmo não me controlo O que eu tô fazendo? Quantas pessoas matei Já nem sei mais quem Eu me tornei Eu preciso encontrá-los Onde quer que eles estejam Vejo um prédio, plenas chamas Tantas pessoas morreram Preciso ajudá-los, então me transformo Mole por muito acidente Vejo tantas pessoas mortas nesse local Ainda há sobreviventes Escondidos nesse armar Mesmo transformados Sem braços Quero ajudar Mas... Relógio tá tomando conta Meu corpo não quer responder Só tenta subir a sombra É foda porque... É sempre o relógio, né mano? Vou deixar tomar conta Esse desejo Não vou ceder Mas ainda assim Tanta fome Caralho, mano Eu já não resisto mais Essa instrumental, véi Me passou a vibe Halloween Na moral... Me passou a vibe de clima de Halloween E ficou foda Caralho Caralho Ô... Bão, hein? Eu quero, eu quero Bom, não preciso comentar, né? Eu quero, traga Traga a continuação Traga a continuação Traga a continuação Ô, posso ser sincero? Vou mentir não, véi Assim... Você está ligado como é que é a minha memória, né? Eu vi aquele vídeo do Lucky Né? Sobre a história do Blood Tricks E sinceramente Vendo agora a música do 20 Beats Eu não sabia nem que tinha mais história pra contar Eu não sei se a história se atualizou Ou se a minha memória que está ruim Eu não lembro do vídeo do Lucky Ou se o Lucky não contou a história toda Sei lá, mano Só sei que aquele final ali Que ele perguntou se eu quero continuação Pô, eu quero Porque agora... Eu nem sabia que tinha mais o que contar Pra mim, tá... Pro... Na minha cabeça tava... Certinho Tá certinho Tudo certo é a história Caralho, mano Ô, na moral Muito bom Muito bom E essa vibe dessa instrumental Me lembrou muito o clima de Halloween, mano Muito, muito mesmo Eu sei, eu quero deixar meus parabéns A todos os envolvidos aí nesse som Tá? Porque... De verdade Na verdade... Toda a atmosfera que foi criada aqui Em cima desse... Desse tema do Blood Tricks, mano Ficou muito bom, velho Muito bom mesmo A voz do 20 Beats ali Combinou bastante com o próprio Ben Ele conseguiu passar acho que muito bem O sentimento, né? Do que o Ben tava sentindo ali, né? A sede de sangue que ele tinha, né? A sede dele querer se livrar daquilo ali também, né? De ele querer ajudar as pessoas Mas ao mesmo tempo ele tá preocupado Em se transformar em alien E exterminar o pessoal, sabe? Eu acho que tudo isso contribuiu muito bem, né? A instrumental, a própria letra A voz do 20 Beats Teve um... Uma combinação ali genial Pro... Porque ele queria passar, né? Pra... Pra esse som E... Comentando também sobre a edição, velho Eu achei, assim, incrível Porque... Querendo ou não, não tem muitas artes, né? Do... Do Bloodtrix Então... Pô, as artes que foram feitas aqui As artes que foram utilizadas aqui Né? Pra... Pra retratar o... O... As cenas ali Principalmente aqui nesse momento Que eu até comentei enquanto tava reagindo, né? Que eles usaram algumas cenas do próprio desenho Só que com uma coloração mais avermelhada Eu acho que... Foi uma jogada muito serigente, cara Muito serigente Porque... Pô, se você não tem tantas artes, assim Né? De um... Mas você tem que trabalhar com o que você tem Tá ligado? Então eu acho que... A edição ficou muito genial Tá? Eu acho que o pessoal conseguiu trabalhar muito bem isso Conseguiu passar, assim O sentimento Né? Dessa U Aqui nessa música, cara Ficou muito bom Muito foda mesmo Gostei pra caralho Rapaziada, bora conferir aqui então agora A versão do Gabi Tennyson Né? Fit com o DM Show Lembrando, já tem react aí no canal Da música do Bloodtrix Feita pelo DM Show Caso você queira assistir Só procurar aí no canal Ok? E agora Tem a versão do Gabi Tennyson Fit com o próprio DM Show Né? Vamos ver como é que vai sair isso aqui Sangue e ódio Em um, dois, três Vai O relógio é movido a mantimentos O contador nunca pode passar fome Se a fome vem eu fico perdendo Caralho, genial Genial Não importa o que estou vendo Mas o que estou comendo Eu matei pessoas E o que eu fiz Tudo está errado Onde eu estou O que é isso aqui Me diz por onde eu vago Você tem poderes quebra Então tá tudo bem Eu posso andar ao seu lado O vago sai de perto Você não quer ver Como eu fico transformado Todos os matem te machuquei Você me protege Minha família nos achou Estão vindo conosco O que está acontecendo Eu não posso acreditar Eu estou atrás de você Eu acabei de avistar Cara, eu estou acabando de perceber Que eu não lembro nada dessa U O visual do Kevin O visual da Gwen Queria apreciar a casa Sangue que cai no chão Corpos aqui cairão Caralho Rapaz Olha só mano Caralho Eu disse pra mim Algo que era terrível Me dê a carne que eu não machucarei quem se ama Então será que devo negar totalmente a parte humana Nós vamos pro espaço Investigar o artefato que grudou em mim Sim eu sinto tanto a dor quando transforma Como morrer e ressurge Somado em um alien bem na sua frente Não é como você espera Hoje desculpa não comentar muito Mas eu estou entretido aqui Eu nem lembrava disso aqui Platão Brava Você está atras de ver O gatos Flame falou sobre ele ser um calamau Só por favor pare... Flame Isso dói De agora em diante saia um dia daqui Pois não sou eu que estou em posse do meu corpo Estou apanhando mais nenhuma doa sentir Eu vou aceitar que não vou agir como um garoto NÃO Vou fazer a cena de copo deixando no chão O monstro vivo matando Não derrotarão Modo berserker Ativo até a exploração Modo berserker Não passarão Se for pra fazer o bem O mal tem que existir Gente, eu devo ter Perdido uma pá de coisa aqui, né? Eu tenho um monstro dentro de mim Pra proteger a ilusão onde eu for A fomeça se areia Acabando com o mal porque O sangue que é o chão Nossa, mano, isso foi muito interessante, véi Parabéns pros editores dessa música, viu? Pera, então ele se tornou um herói? Um herói... Um anti-herói? Sei lá, mano, o quê? Não, gente, sério mesmo, não é possível Não, de verdade Não, sério Eu tô me sentindo mal Não, de verdade Eu tô me sentindo mal Porque tá até parecendo que eu não vi o vídeo do Lucky Cara, assim Gente, pelo amor de Deus Comenta aí Eu preciso saber que eu não tô louco Tá? Eu vou até confirmar isso depois que eu encerrar o vídeo Mas, assim Eles atualizaram a história do Bloodtrix? Ou o Lucky mostrou tudo isso no vídeo dele e eu não lembro? Porque, assim Eu tô me sentindo um idiota aqui Com todo respeito Porque parece que eu nem vi a lore do bagulho, mano Teve uma parte de coisa aqui que eu não sabia Que ele foi atrás de não sei quem Que ele aceitou o que ele é Que ele virou justiceiro Eu nem tinha visto o visual da Gwen E o do Kevin, mano Eu vi Acabei de ver Eu não sei agora se eles criaram esse Esse visual exclusivamente pra música Peço até que os editores aí da música me respondam Eu não sei se esses visuais aí do Kevin e da Gwen Foram criados aqui Ou são da própria UOficial Mas, mano Eu tô me sentindo muito perdido aqui, cara Sério mesmo Porque eu vi Eu tenho certeza absoluta que eu vi o vídeo do Lucky Não é possível que eu deletei da minha mente completamente, cara Que bizarro, mano Que bizarro Assim, achei muito foda, velho Achei muito foda Eu acho que, assim Ambas as músicas Tanto a do Gabi Quanto a do Beat Beats Me mostraram lados, assim Que eu particularmente Nem lembrava ou tinha visto Né? Então, assim Pô, muito foda, cara Muito foda mesmo Muito foda mesmo Meu amigo Esses caras é doido, né Pra fazer essas AU, mano Pô, é cada viagem Você vê o Ben 10 ali O clássico Uma parada totalmente inocente ali Né? Sempre dando bom no final E aí você pega essas AU de fã aí Que os caras vai além Faz as psicopatice Sei lá, mano Vai entender, velho Vai entender Enfim, rapaziada Comenta aí o que vocês acharam de Abuso Sons Espero muito que vocês tenham gostado do react Por favor, comentem aí Tirem as minhas dúvidas aí A respeito dessa AU Porque eu realmente tô me sentindo um cabaço aqui Né? Porra, pelo amor de Deus Fiquei perdido total aqui, velho Sério mesmo Até parece que eu não vi o bagulho, mano As ideias Mas é isso Nos vemos no próximo react Tamo junto Valeu E eu fui! E eu fui!